Estamos de volta com o recado da Sobreira Móveis. Aoba! E começa o arraiar de oferta na Sobreira, sou! Aô, cumpadre! Aô, cumpadre! Olha só a cama box tamanho Queen de 1,58m por apenas 15 parcelinhas de R$ 139,90 no carnê, uai! Uai, sou! Não é que o tempo dá barato mesmo? Geladeira 261 litros, R$ 1.999 à vista, foi 12 vezes no cartão sem juros nenhum. Uai! Pioneer R$ 169,90 à vista! Eita, trem bom demais, sou! Sofazão de canto, parcelinha de R$ 139,90 em 15 vezes no carnê, um trenzão bão desse dentro de casa, Deus me livre de roça! Alô, menino! Arraiar de preço baixo, com oferta bão mesmo, é aqui na Sobreira, vem! Vamos com o recado rapidinho do Supermercado Canã, vai lá! Supermercado Canã! Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções, um atendimento que você merece! Para facilitar suas compras, contamos com o cartão Fidelidade Supercompras Canã, porque economizar com o supermercado Canã é bom demais! Avenida Canã, Setor 2, telefone 3536-1197. Muito bem, agora vamos trazer informações sobre o Aviva Ariquemes, que já é uma tradição, é aguardado todos os anos e começa amanhã. Vou bater um papo neste momento com o pastor, doutor André, que vai nos trazer informações das expectativas, da organização, dos preparativos, inclusive nossa equipe acabou de sair de lá, é o 19º Aviva, coletamos imagens, o pessoal está trabalhando para, vamos deixar tudo ajustado, tudo prontinho para você. André, doutor André, obrigado por aceitar o convite, marcar a presença conosco por videoconferência, primeiramente, boa tarde! Boa tarde, Ricardo, boa tarde a toda a equipe, canal 35, Pai de Senhor a todos, para mim é um privilégio enorme poder participar com vocês. As expectativas para a 19ª edição do Aviva. Eu acho que todo o Aviva tem um gostinho diferente, gera uma expectativa diferente, né? É verdade, todo ano nós temos uma ansiedade, queremos incrementar, é a necessidade, Ricardo, de oferecer sempre o melhor para o Senhor. E é a necessidade de sempre estar oferecendo o melhor para o Senhor. Então, isso gera expectativa em nós, mas estamos contentes, alegres. Esse ano eu tive uma preocupação muito grande por conta dos voos, e confesso que fiquei muito preocupado desde o início do ano, como fazer o Aviva Ariquemes, mas de uma forma maravilhosa, Deus nos concedeu uma programação que eu creio que está muito boa, para oferecermos ao Senhor o nosso culto. Como surgiu o Aviva? O primeiro, com certeza, quando... Eles imaginavam que do primeiro ia ganhar a força que ganhou, ia se tornar uma tradição. Eu vou voltar um pouquinho do passado. O senhor lembra como surgiu o primeiro Aviva? Lembro, claro. Nós tínhamos, eu e minha família, nós congregávamos no setor 5, de uma de nossas congregações da Assembleia de Deus. Até então, eu era, na época, se eu não me engano, eu era cooperador ainda da obra. Estava iniciando a vida ministerial. E queríamos fazer um culto ao ar livre, com a proporção um pouco maior, com a estrutura um pouco maior. E eu e minha família decidimos pleitear isso junto à igreja. Houve a permissão dos nossos pastores na época. E fizemos um trabalho bem árduo para fazer esse culto ali na Avenida Jaru. Foi um dia, uma quinta-feira apenas. E aquela sensação de, já acabou, entendeu? Foi só um dia, ou tanto trabalho, para terminar rápido. E a partir desse momento, nós entendemos que os nossos planos eram menores do que os planos que Deus tinha para esse trabalho. E fomos avançando, 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 até que chegamos na estrutura que você vê hoje, que se percebe que o Aviva de Quermes traz para esses cinco dias de culto em Praça Pública. Agora, impressionante. Acaba um, vocês já estão pensando no próximo, né? Já começa o trabalho para o próximo. É, não. A gente já termina projetando o do ano seguinte. Porque, não sei se você teve a oportunidade de passar ali em frente, embora ainda estava no início, né? Um pouco ainda imaturo amanhã, que realmente isso se concretiza de maneira mais real. Mas é uma estrutura, de certa forma, gigante. E eu gosto de repetir isso, Ricardo. Não para méritos da igreja, em cinco instituições. Mas para mostrar como que Deus age. Porque ali não tem recurso público. Ali é trabalho voluntário de um monte de gente que investe, que entende que a palavra de Deus, ela oferece o norte, oferece restauração. E não dá para viver distante disso. E a igreja ali se mobilizando enquanto igreja, para proporcionar tudo aquilo que você vê ali, entendeu? Então é a mão de Deus. Agora, para começar amanhã, como é que ficou a programação? Dá uma pincelada para nós. Nós temos imagens aí já da programação, né? Pode ir colocando a imagem em cima e o doutor vai falando para a gente. Amanhã nós teremos o início. Tem uns três anos que nós estávamos terminando a Viva de Games com o que nós chamamos de Aviva Kids. E é um trabalho dirigido não só para crianças, mas para a família. E ao falar de família, falo de crianças também. E esse ano nós invertemos. Vamos começar o Aviva de Games com o Aviva Kids. Em vez de terminar, vamos começar. Então amanhã, quarta-feira, teremos o Aviva Kids. Há uma convocação, uma mobilização enorme para que as famílias estejam ali, Ricardo, em praça pública, adorando o senhor. É da família que parte de uma sociedade de bem, é da família que parte de uma sociedade com caráter, é a família que emolta os valores sociais. Se você perguntar aí para quem quer que seja, você acha que roubar é errado? A pessoa vai dizer, é errado, é errado roubar. Ah, é errado prostituir? Não, é errado. Mas onde é que você aprendeu isso? Quem te ensinou? Você nunca pisou numa igreja? É a palavra. Porque a palavra do senhor, ela invade os lares. Então valores é coisa de família. É claro que são princípios cristãos, mas princípios cristãos alicerçados da palavra de Deus. Então para que nós tenhamos uma sociedade produtiva, uma sociedade que tem valores, uma sociedade que tem caráter, tudo inicia na família. O que é que é igreja? Igreja é uma reunião de famílias. Se as famílias estão despaceladas, a igreja tende a ser fragilizada também. Então, com esse princípio, amanhã nós iniciaremos o Avivariquemes, rodamos todas as escolas desse município, em cada sala de aula deste município, que as escolas sejam do poder municipal, pedimos liberação através de ofício, eles nos liberaram, entramos em sala de aula e fizemos convite. Entregamos o nosso convite para a presença de todos amanhã, então eu creio que será um momento muito bonito, muito especial, entre com as famílias reunidas. Quinta-feira... Pode continuar, pode continuar, desculpa. Pode continuar. Quinta-feira, o pastor Eliseu Rodrigues estará conosco. O pastor Eliseu Rodrigues tem uma fama muito grande na rede social, é um homem que trabalha muito a palavra do Deus. Sexta-feira, teremos o pastor Marco Feliciano, com todo o trabalho, e alguém também. E apenas para relembrar, já que você tocou no passado, o pastor Marco Feliciano foi o primeiro pregador do Aviva. Foi o primeiro, é verdade. Foi o primeiro, foi o primeiro, foi o primeiro. Então, 19 anos, ele veio aqui a primeira vez, e de lá para cá já retornou algumas vezes, e já fazia alguns anos que ele não voltava, e graças a Deus conseguimos que ele estivesse presente conosco. Então, assim, de amanhã até domingo, não tenha dúvida que teremos homens de Deus ali, inspirados pelo Espírito Santo, para trazer a palavra de Deus. Eu vou aproveitar um gancho, já como o pastor falava da abertura, voltado mais para as crianças, e os pais têm que estar atentos a isso, doutor André, acho que é importante esse recado. Hoje nós entregamos celular nas mãos dos filhos, e achamos que estamos, muitas vezes até entrega o celular e fica quietinho num canto, larga lá, não vai incomodar, e nós temos observado que isso tem trazido problemas sérios. Tem nos Estados Unidos, eu estava vendo uma reportagem ontem, escolas estão adotando já medidas drásticas, a proibição de celulares dentro das escolas, até um comentário na reportagem, famílias sendo dilaceradas, por causa de um celular, de um celular, porque quando descobre o filho está com depressão, o filho está tendo acesso à prostituição, as meninas estão se prostituindo no celular, é algo assustador, e nós temos que, isso é um alerta muito sério, pastor, às famílias. É porque, Ricardo, o que é mais fácil? Você explicar para uma criança por que ela não pode tal coisa, mesmo diante do choro, da aparente revolta, ou você entregar um celular para ver se ela fica quieta. porque nós estamos invariavelmente buscando o caminho mais fácil na educação, e achando que isso vai nos favorecer, e não vai. A Bíblia é clara quando ela diz, ensina o menino no caminho. Ensinar no caminho quer dizer andar junto com o menino, não é apontar o caminho, mas é andar com ele, é mostrar para ele, é ser exemplo, é um ditado popular, que o exemplo arrasta. Então, como eu vou incutir valores, valores morais no meu filho, se eu sou o primeiro a não praticar esses valores? Como eu vou dizer para o meu filho que entrar na contramão é desrespeito à lei quando eu entro? Como eu vou dizer para o meu filho que eu preciso atender à lei, sendo que eu me incomodo quando um guarda me para e quer me mudar porque eu estou errado, entendeu? Então, são valores que precisam ser mostrados para nossos filhos, mas a partir de nós. Eu, como pai, tenho que ter essa... Porque não... Olha, Ricardo, existe um grande debate sobre o papel da escola na educação dos filhos. Eu concordo que existem realmente dificuldades grandes na área educacional concernente aos valores que são ali orientados. E sei que nós devemos não estar e levantar a bandeira contra isso. Mas eu entendo que o primeiro poste, que a primeira barreira, que o primeiro movimento que eu tenho que fazer é dentro da minha casa, dentro do meu lar, sentado na mesa com o meu filho, ensinar a ele o caminho reto. E ali começar a incutir na cabeça dele, criar na mente dele, no caráter dele, um legado que ninguém vai tirar. Nem a escola tem poder de tirar. Mas eu preciso ser valente, realmente instruído por Deus, ensinar a nossa família. mas hoje às vezes o caminho é diferente, que é entregar para a escola fazer isso, que é entregar para a igreja. Nem a igreja, a igreja é uma parceira. A igreja apenas coopera com a educação da criança. Porém, esse princípio de educação ela parte de casa, parte dentro do lar, parte do pai e da mãe. Agora eu quero parabenizar vocês, viu, André, assim, isso é algo de Deus mesmo, que tem dado sabedoria para vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês. Por exemplo, desculpa até fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho importante que nós temos muitas famílias assistindo neste momento em casa e com certeza muitos jovens do lado dos pais, das mães. Eu vi esses dias uma pregação ouvindo, né, e falando um pouquinho, fazendo mapeamento, por exemplo, no país de primeiro mundo, como Inglaterra, países europeus, triste o que vem, país de primeiro mundo, triste o que vem acontecendo ali. Igrejas sendo fechadas e esses lugares onde era igreja hoje são bares, prostíbulos, é muito triste isso. E eu tenho acompanhado um trabalho de vocês que eu acho muito interessante, vocês envolvem os jovens, é feito um trabalho, o mundo ele tem os seus atrativos, né, ele está aí para oferecer os seus atrativos, para realmente levar o jovem para o caminho errado, o mundo está aí. mas vocês têm um trabalho muito, Deus tem dado muita sabedoria para vocês, eu tenho acompanhado, vocês têm envolvido os jovens até na transmissão do programa de vocês, outras atividades, como amanhã vai ter, as crianças, os jovens, vocês têm envolvido eles nessas atividades que são atividades para a honra e glória do Senhor. A princípio pode ser que eles não entendam agora, mas é como o pastor citou, é aquela cimentinha que é plantada e o Senhor ele vai, ele vai trabalhando. e às vezes, Ricardo, você nem vai ver a colheita, talvez você nem perceba a colheita, mas ela vai vir, entendeu? Na própria mídia da igreja hoje, é claro, a gente encara a mídia como um ministério que tem que ser exercido por pessoas que querem ter uma vida diante do Senhor, mas quantos jovens nós temos hoje na igreja, não só no tempo central, mas espalhados nas congregações, que estão empenhados em transmitir a palavra do Senhor através das redes sociais e se comprometem com Deus quanto a isso. Então, o mundo tem suas armas, o mundo tem, eu concordo, mas Ricardo, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Deus nos dá estratégia e o que o Deus tem para oferecer é muito maior e melhor do que qualquer tipo de oferta que o inimigo, que o mundo, né, possa oferecer para o homem. E nós vamos continuar lutando, meu filho, até a volta de Jesus. Eu quero agradecer a sua participação, viu, pastor? Muito obrigado. E deixo os microfones agora, então dá certo, espaço aberto para o convite quem estiver nos assistindo para marcar a presença no Aviva. Eu quero aproveitar o espaço, agradecer ao Canal 35, não é de hoje que nós temos uma parceria saudável, cristã, respeitosa e, Ricardo, sempre que posso, eu realmente comento acerca de todo o apoio que vocês têm nos dado. É claro que isso intensificou mais na pandemia, mas isso tem, né, se estendido até hoje, domingo, no culto mandaram a mensagem para mim, olha, estamos aqui no presídio acompanhando pelo Canal 35 o culto, porque todo culto domingo é transmitido. Então, nós estamos entrando e eu não falo assim, é claro que a Assembleia de Deus que entra, mas é a palavra, né, em primeira instância é a palavra do Senhor entrando. e sou grato a Deus por este canal, pela sua vida, pela Patrícia e toda a equipe, que Deus continue nos abençoando. Quero estender o convite agora a toda a população, toda a cidade de Ariquemes e quem estiver ao alcance dessa transmissão, é um momento muito importante, nós estamos ali em praça pública cultuando a Deus, não é um evento, não é um simples show, não é nada disso, ali é um culto ao Senhor, e seguindo toda a liturgia, buscando ser santo naquilo que fazemos, mas nós cremos piamente, não nos resta dúvida que isso agrada a Deus e que a cidade, por mais que alguns não queiram acreditar, isso traz um benefício espiritual para a cidade sem precedentes. Então, eu convido a cada um que estamos escutando para que você possa tirar um momento, se puder, e todos os cinco dias será muito bem-vindo, entrada franca, tem lugar para todo mundo, mais de seis mil lugares ali colocados, você ficar sentado, tudo organizado, segurança, então eu te convido, você e sua família, participe conosco, faça um teste, fala, vou lá, vamos ver o que tem lá, o que esses crentes estão fazendo lá, deixa eu tentar lá, vai lá, você vai ver o que a palavra do Senhor vai fazer no seu coração, na sua família, na sua vida. É um convite que eu te faço e espero muitíssimo em Deus que você aceite esse convite e esteja conosco ali de quarta agora, dia vinte e seis até domingo, dia trinta, em Praça Pública. Eu disse domingo na igreja, Ricardo, que a igreja evangélica, Assembleia de Deus, mudou o endereço do tempo central de quarta até domingo. De quarta até domingo, o espaço alternativo não é outra coisa que não seja a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, doutor André, obrigado pelo carinho, pela atenção e um abraço a todos os irmãos da igreja Assembleia de Deus, o nosso abraço, o nosso carinho, tenho certeza que esse evento vai superar expectativas e nós sabemos que é tudo para a honra e glória de nosso Senhor Deus. Um abraço, doutor, felicidade, viu? Valeu. Vamos falar agora de lojas Royal, está no ponto? Quero mandar um abraço especial a toda a equipe das lojas Royal, duas lojas para melhor e atender em Ariquemes e o crediário facilitado, sempre acompanhando as novidades, as tendências da moda, você encontra tudo que você precisa nas lojas Royal. Chegou a vez dos tecidos, aqui na lojas Royal. São diversas opções para você confeccionar o seu look e também decorar a sua casa. Tecidos para cortina, lençol, toalha de mesa, pano de prato. E as ofertas não param por aí. Oxford Liso só R$ 8,40. Oxford Estampado R$ 11,99. Não perca tempo e corra para a Semana dos Tecidos das lojas Royal. É só essa semana. Lojas Royal, uma sempre perto de você. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e na sequência retornamos com informações incluído do acidente gravíssimo que aconteceu na 421 com duas vítimas fatais. Até já. Ah, Boné Tintas? Estão me dando para chamar o primeiro o VT da Boné? Então vamos com o VT da Boné, vai lá. Qual foi a última vez que você recebeu uma proposta irrecusável? Olha só, tem uma para te fazer. Vou te dar 12 meses para você fazer a sua reforma, mas não em apenas um produto, e sim em toda a nossa linha imobiliária aqui da Boné Tintas. Tintas, texturas e tudo o que não pode faltar para a sua obra ficar pronta. E aí, vamos colher seus sonhos e parcelar até 12 vezes nos cartões de crédito sem juros? Vem para a Boné Tintas? Muito bem, levou um rápido intervalo e retorna a sequência com informações do acidente grave que aconteceu na BR-421 em Ariquemes, 10 caídas de Ariquemes, 2 vítimas fatais.